Música Tramita na Assembleia Legislativa, um projeto de lei de origem governamental que tem como objetivo a distribuição de notebooks para professores da rede pública estadual. O projeto institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital, que garante aos educadores, além dos computadores, o acesso gratuito à internet banda larga. A ideia é dar suporte aos professores para um trabalho remoto de qualidade que possa garantir ensino e aprendizagem aos estudantes. Os professores efetivos vão receber os equipamentos gratuitamente, ficando responsáveis pela manutenção dos mesmos. Já os profissionais contratados em caráter temporário, os ACT's, receberão o notebook em forma de empréstimo enquanto estiverem em atividade nas escolas estaduais. Para a Secretaria de Estado da Educação, a implantação do programa, além de seguir as diretrizes da Base Nacional Curricular Comum e do Currículo Base do Território Catarinense, também dará acesso efetivo aos meios digitais, cada vez mais importantes na rotina da pandemia do novo coronavírus. Ainda não se sabe a quantidade de equipamentos que será distribuída, nem o investimento que será feito pelo Estado, mas as despesas devem ser provenientes de dotações orçamentárias próprias. O projeto tramita em regime de urgência e será analisado por três comissões permanentes, a de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto. A votação deve ser realizada pelos deputados até o dia 3 de julho.